Olá pessoal seja bem-vindo ao meu canal e a receita de hoje essa deliciosa fava vamos aprender a receita então segue comigo vem passo a passo e aprenda a tirar o amargo da fava para dar início aqui eu tenho 500 gramas de fava vamos colocar na panela esse procedimento é para tirar o amargo dela tá pessoal então a gente vai adicionar um litro de água e vamos levar para pré-cozinhar essa fava aqui eu deixei por 15 minutinhos agora vamos lavar e escorrer vamos precisar de 400 gramas de jabá e dois cubos de linguiça calabresa vamos cortar a jabá em espessura mais ou menos de um dedo assim ó e em seguida a gente vai pegar essa jabá e vai colocar na panela só para dessalgar tá pessoal vamos adicionar água até cobrir e levar ao fogo para sair o sal vamos tirar essa pele né da linguiça e vamos cortar em rodelas vamos precisar de meia cebola vamos picar ela bem pequenininha e aqui a jabá já dessalgou vamos escorrer e lavar e em seguida eu coloquei seis dentes de alho e vamos dourar vamos adicionar a cebola e a jabá vamos fritar adicionando a linguiça vamos adicionar a fava percebe que ela tá bem durinha e uma folha de louro em seguida vamos colocar um litro de água vamos fechar a panela e deixe cozinhar por 20 minutinhos em seguida olha só pessoal que maravilha de fava vamos adicionar cebolinha e salsinha aqui a minha tá congelada tá pessoal e agora é só se deliciar faça dessa maneira que a sua fava não vai amargar tá pessoal então o procedimento é pré-cozinhar a fava antes e fica uma delícia eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo